Vamos falar da Drogal, já em ritmo de carnaval e a folia é toda sua, porque tem descontos incríveis pra você, tá aí em destaque, gente, as ofertas da Drogal, gente, Luxor, olha que legal, hein? Vamos falar de sabonete delicioso, esse é líquido, é muito bom, 200ml por 5,99, tem mais, pagando, levando 3, coloca pra nós de novo lá, levando 3, Ó, se você levar 3, que vale a pena, você vai pagar 3,99 em cada, de 5,99 que é um bom preço, levando 3 embalagens, sai por 3,99, mais promoção, Pantene, olha só, condicionador pra você, de 28,99 por 22,99, são essas ofertas e tem muito mais, vá até a Drogal, gente, 34013000, Drogal, cuidando de você e da sua família, a nossa farmácia é Drogal!